Raparigueiro, brega de luxo, taca, 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 taca Eu tenho um amigo que ele é um cachaceiro Vive a vida trabalhando e gasta todo o seu dinheiro Deixando sua família naquela situação Pra mulher e para os filhos tá faltando até o feijão Eu fui na casa dele pra poder lhe ajudar A mulher dele falou ele está perto de chegar Não demorou muito tempo e logo ele apareceu Com a cara inchada e com um litro na mão Eu perguntei pra ele o que estava faltando Então ele sorriu e disse assim pra mim Aqui está faltando tudo, só não falta cachaça Aqui pode faltar tudo, só não falta cachaça Aqui está faltando tudo, só não falta cachaça Aqui pode faltar tudo, só não falta cachaça Eu tenho um amigo que ele é um cachaceiro Vive a vida trabalhando e gasta todo o seu dinheiro Deixando sua família naquela situação Pra mulher e para os filhos tá faltando até o feijão Eu fui na casa dele pra poder lhe ajudar A mulher dele falou ele está perto de chegar Não demorou muito tempo e logo ele apareceu Com a cara inchada e com um litro na mão Eu perguntei pra ele o que estava faltando Então ele sorriu e disse assim pra mim Aqui está faltando tudo, só não falta cachaça Aqui pode faltar tudo, só não falta cachaça Aqui está faltando tudo, só não falta cachaça Aqui pode faltar tudo, só não falta cachaça Aqui está faltando 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 cachaça Aqui está faltando cachaça Aqui está faltando cachaça Aqui está faltando cachaça